C.T. Carretinha Ataca Ataca Carretinha Ataca Ataca Trinta de Podência Fora do Normal Carretinha Ataca Ataca Se inscreva no canal. Caridinha Maca Maca. Qualidade e potência. Fora do normal. O pedaio. Magno Alagoano. So. Do you do anything about techno? No. Seis anos de tradição e sucesso Eu falei em bloco, pitaça neguim Desceu, 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 desceu Desceu, desceu, desceu Ela bebeu